Ei, canal Realizações, pessoal do Youtube Se inscreve no canal, dá um joinha aí Olha mais uma vez aí A bicicletinha velha aí Só poeira, só ferruxa Né Ligalas no sino de Jardinópolis Mais uma vez aí, fazendo vídeo Pois é, tá vendo isso aqui, ó Isso é a entrega do Café Marido 3.0 Entregando de bicicleta Eu gosto de fazer o antes e o depois Eu gosto de provar pro camarada O que eu faço e o que eu falo Certo? Porque hoje em dia Deus te abençoa Mas as pessoas, além de não acreditar na sua vitória Ainda lutam pra derrubar você É incrível, é incrível Com pessoas não criando o teu sonho E ainda lutam pra derrubá-lo Isso é a raça de hoje, vai ver Né Isso aí é tudo, isso é familiar, isso é amigo Não acredito em teu sonho e ainda luta pra derrubá-lo Né Mas eu vou mostrar que Deus dá na minha vida Hoje eu tô entregando aí, ó Biscicletinha aí, ó Café Marido 3.0 Amanhã eu vou estar com o meu carro aí, ó Grande empresário E eu dedico isso a Deus primeiramente Segundo A Dani França e a Arcos França Que nos dão Essa oportunidade E a minha equipe do Carvalho É Nava Cristina e Irani Barros Agora eu vou estar com o meu carro aí, ó Eu vou estar com o meu carro aí, ó E aí Obrigado.